E aí pessoal, Rodrigo de novo, eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra ensinar como é que mata esse Capra Demon Se você não tá com muito saco de ficar morrendo pra ele várias vezes, tá achando muito difícil Eu resolvi farmar um pouco de almas e comprar uma caralhada de Dung Pie Naquele NPC, aqui ó, naquele NPC vendedor que a gente abriu o atalho pra ele lá, aquele andé de fêmea Dentro daquele corredor que dá lá em Firelink Shrine, ela vende Dung Pie E ela vende também um antídoto pra toxina do Dung Pie Essencialmente a gente vai matar o chefe sem passar por aquela porta Pra isso a gente só tem que equipar o arco Mirar mais ou menos o máximo de altura que a gente conseguir com o arco E mais ou menos no rumo que ele tá, ele tá mais ou menos ali Então a gente põe pra cima assim e tira a mira do arco E começa a jogar o Dung Pie igual um doido Só que ele vai deixando a gente com toxina também Então assim, vai jogando até você ficar intoxicado e depois olha pra ver se pegou no chefe Eu já tô intoxicado Ali, o chefe também Se você quisesse, você podia ter comprado um antídoto pra toxina Eu não comprei porque eu tava com pressa de linha aqui logo E eu tenho 10 Estus Flask Então é só esperar ali O Life vai abaixando O meu set também tem bastante proteção contra toxina e veneno Mas se você não tem o set que tem bastante proteção Ali atrás a gente pega o set do ladrão Thief Deixa eu só usar um Estus Flask pra dar tempo aqui de mostrar É esse aqui, Thief Mask Essa aqui é a máscara do set Aí você pega ela Equipe esse set Que eu acho que é o melhor Que dá pra ter de melhor Aí de proteção contra poison E toxina Se você não começou com o piromancer É... Aí faz isso aí Você... Mas assim, o ideal é você comprar o... Como é que chama? É... O antídoto pra toxina que vende lá Só que como é mil almas aí... Bom, você já farmou bastante, né? Eu consegui aqui com 9 Dang Pais Eu acho assim que Se você errar muito, muito atacado disso aqui Uns 30 deve dar pra você conseguir É... Custa 200 cada um De alma Então... 200 vezes 10 é 2 mil Vezes 3, 6 mil 6 mil almas aí Você consegue pegar O suficiente pra errar um monte de vezes E com mais mil Você compra o antídoto Então assim 7 mil almas Pode te... Pode te... Economizar um monte de dores de cabeça Principalmente se você for usar Aquele... Aquele esquema do dragão lá Pra... Pra farmar almas Cada vez que você vai lá E te dá 555 Eu mostrei no vídeo anterior É... Então assim... Você... Você sobe lá algumas vezes Você consegue O que você precisa aí Só ficar esperto, pessoal É... Que hora que o... Hora que o chefe morre Essa parede de... De fumaça aqui Ela desaparece E... Vai sair os dois cachorros Que acompanham ele lá Então fique esperto Pra não morrer Mas tirando isso Você... Pega a chave pro Defts É... Isso aqui é tipo um... Um boss skip Não faz nada E mata o chefe Bom, vou usar aqui Porque os cachorros Estão vindo aí Agora a gente só toma cuidado Pra não morrer pros cachorros Se você não tem um antídoto Aí O chefe já era Ele fica parado Mais ou menos aqui, ó Se você não tem um antídoto Pro... Pra esse esquema Que eu mostrei Ou... A toxina Vai correndo agora Pra um bonfire Mas... Mesmo se você não chegar O chefe já era E... Você vai morrer só uma vez Melhor do que morrer um monte pra ele É... É isso que eu queria mostrar Mas... Eu vou gravar o vídeo também Do... De como é que mata ele Na moral Isso aqui é só Se você tiver com preguiça De ficar morrendo É... E é só isso Falou pessoal Valeu Até mais